Olá, seja bem-vindo a mais um dia de recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos estudando sobre planejamento para o sucesso e na parte de domingo, o estudo de domingo que vamos estudar hoje, o que é importante em primeiro lugar. A lição começa com o texto de Eclesiastes 12, 1 e ele faz um jogo de palavras, traz um jogo de palavras para dizer assim, olha, presta bem atenção quando você for jovem, porque vai chegar a idade, vai chegar a velhice e se você não colocar Deus em primeiro lugar quando é jovem, quando você terminar os seus dias, você vai dizer assim, não tenho prazer nesses dias, não tenho prazer nos últimos dias porque a construção da minha vida até chegar aqui não foi de priorizar a Deus. Eu lembro que um dia eu vi um testemunho de um casal e me tocou profundamente e fala exatamente o que estamos tentando apresentar ou estudar hoje na lição. Ele havia feito um concurso e havia passado e teria que fazer algumas provas no sábado, eles estavam noivos nessa época e ele decidiu que não iria, mesmo tendo muita chance de passar, já havia passado em algumas fases, ele não iria fazer aquele concurso, ele não iria se submeter a abrir mão do sábado. E a família da noiva, que não eram adventistas, foram muito fortes em cima dela, dizendo assim, olha, você tem que acabar esse relacionamento, que homem é esse que por causa de um dia, como é que ele vai te sustentar? Ele está abrindo mão de um emprego, de uma coisa que daria uma boa estabilidade financeira para vocês, por causa de um dia, e ela disse sabiamente, agora é que eu vou casar com ele. Se eu tinha qualquer dúvida, essa dúvida acabou, porque se ele é fiel ao Deus dele, ele será fiel a mim. Você entende? Se ele é fiel ao Deus dele, se ele não abre mão por nada, mesmo com um emprego tão bom, ele não abre mão de ser fiel ao Deus dele, ele vai ser fiel a mim. Por outro lado, ela disse, se ele não é fiel ao Deus dele, quando ele será fiel a mim? Nunca. Então, a lição dessa semana começa no domingo, dizendo, olha, você tem planos para o futuro, você tem planos de casar, de encontrar alguém, encontre alguém que te ajude a crescer espiritualmente, que tenha como prioridade a Deus, a sua causa, o envolvimento com a causa de Deus. Há muitas pessoas que quando querem pensar no futuro, elas colocam o compromisso de relacionamento, de casamento, de namoro e de noivado em primeiro lugar. A lição está dizendo, não faça isso. Em primeiro lugar, queira honrar a Deus, encontrar alguém que honre a Deus. Se essa pessoa não honra a Deus, abandona o relacionamento. Se você tem chance como namorado e como noivo, termina o relacionamento. Mas não siga junto a uma pessoa que não prioriza a Deus, porque se ele não prioriza a Deus, não honra a Deus, como aquela jovem disse, ele nunca vai priorizar e honrar você. Então, todo relacionamento deveria estar fundamentado em Deus em primeiro lugar. A lição também apresenta a história de Jacó. Jacó não começou bem a sua vida, porque começou priorizando o seu desejo de ser o maior, de ter a honra, de ter a bênção, mesmo que buscar a bênção fosse enganar, mentir, fazer de uma maneira que Deus não queria. Mas quando ele parou, encostou a cabeça em uma pedra para dormir, percebeu que não tinha nada, humanamente falando, e disse, Deus vai ser o meu Deus. Aí começou a história de Jacó. Quando ele disse, Deus será aquele que eu irei honrar. E ele disse, o Senhor será o meu Deus. E fez o seu compromisso de fidelidade através do dízimo. E disse, Santo Deus me abençoa. E eu nunca quero esquecer que a minha bênção, a bênção que virá, será das tuas mãos. Para não esquecer isso, eu irei devolver o dízimo. Então, devolver dízimo, biblicamente, é a maneira de não esquecer que o que chegou às minhas mãos vem não do meu esforço, não da minha capacidade, não da minha formação ou sabedoria, mas do agir de Deus em minha vida. A teologia da prosperidade diz, devolva o dízimo e olhe para frente, que Deus está te devendo. A teologia bíblica diz, devolva o dízimo olhando para trás, para a bênção que Deus já te deu. Deus não está te devendo porque você só pode ser fiel nos dízimos porque Deus já te abençoou. Que a cada dia você seja fiel a Deus, priorize a Deus e possa dizer como Jacó, o Senhor é o meu Deus em cada aspecto, no meu tempo, nos recursos, nos meus dons, na minha influência. Que Deus te abençoe por aqui e seja uma realidade em sua vida.